Camus, posso... Com a mão 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 Chega aí Vou te dar uma ideia Chega aí Se quer dançar Se divertir Pra lá e pra cá Pra sacudir Desce o corpo até o chão Com a mão no pé Mesmo o pozão De lá pra cá Daqui pra lá Ai que dança louca Joga a mão pro alto Joga, joga Joga a mão pro alto Joga, joga Joga a mão pro alto Joga, joga E você também Bota a mão no ombro Vai e volta Bota a mão no ombro Vai e volta Sensação Já é sensação Baby Dançar com a furacão Já é sensação Já é sensação Dançar com a furacão Ir pro tranco Chega aí Vou te dar uma ideia Chega aí Se quer dançar Se divertir Pra lá e pra cá Pra sacudir Desce o corpo até o chão Com a mão no pé Mesmo o pozão De lá pra cá Daqui pra lá Ai que dança louca Joga a mão pro alto Joga, joga Joga a mão pro alto Joga, joga Joga a mão pro alto Joga, joga E você também Bota a mão no ombro Vai e volta Bota a mão no ombro Vai e volta Sensação Já é sensação Já é sensação Dançar com a furacão Já é sensação Já é sensação Dançar com a furacão Dançar com a furacão Dançar com a furacão Baby, 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 baby Dançar com a furacão Baby, 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 baby Dançar com a furacão Já é sensação Baby Dançar com a furacão Já é sensação Já é sensação Dançar com a furacão Com a mão 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 Com a mão